No vídeo de hoje, vamos ter uma batalha. Lopers, Rafael, contra Amandinha e Stezinha. Vocês estão preparados? Lopers, Lopers, Lopers. Amandinha, Stezinha. S-Lopers, Lopers. L-R, L-R, L-R. S-L-R, S-L-R, S-U-R. Já vou escolher a cor de bloco. Ganha, Lopers. Vermelho! Ganha, Lopers. Então, Stezinha, vamos... Esse vai ser o tema, vocês podem usar qualquer bloco vermelho e também bloco branco e cinza. Só vermelho? Branco e cinza pode também. Branco e cinza também pode. E não tem nenhum muro, não tem nada de vidinha? Não, a gente é vizinha, vizinha de frente. Ah, Estézinha, então vamos lá, só vermelho, né? Só vermelho. Eu tenho que ser em casa? Nossa, mas vocês estão muito rápidos. Acho que vai perder, temos cinco minutos, tá bom? Estou vendo, estamos vendo. Estézinha, vamos fazer de bolinha, Estézinha, esse vermelho é feio. Aperta, isso aqui é o muro, López, é o muro da casa. Vai, então vai, vamos. Olha aqui, Estézinha. Tem que ter que misturar. Olha esse bloco, Estézinha. Vai ser, vai ser. Enquanto elas estão decidindo a cor, Rafa, a gente já tá com uma parede feia. Não, Rafa, mas esse muro tá muito feio. Não, não, espera, espera, você vai ver. A casa nem tá pronta ainda pra você, você vai cair. Espera, espera, espera. Ixi. Olha que linda, Amandinha, tá lindo. Tá maravilhosa. Usa esse daqui, que esse daqui é tijolinho, é mais resistente. Olha, Estézinha. Nossa, Rafa, é, olha. Você já sabe o resultado, né? Nossa, vai ser a vitória mais fácil aqui hoje. Ninguém, hein? E olha que já teve várias fáceis, viu? Quem que tá falando com você? Ninguém. Ai, ai, ai. Pode ficar aí construindo vocês, pode ficar. Ô, Rafa, você não quer construir um muro pra mim e não ver a construção delas, não? Porque tá me incomodando. Nossa, como ele é bonzão, gente. Ui. Essa me deixou triste. Nossa. Que? Eu vou chorar. Não, 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 não. Realmente, você acabou com ela, Lopers. Nossa, demais. Me senti coagida aqui. Ai, ai, pode continuar com a construção. Nossa, como assim, Stephanie, ele já passou. Não, mas ia ter alguma coisa que tá acontecendo, alguma coisa aqui que eu não tô... Já acabei. Não tá me dando certo. Não, para. Acabamos, a nossa casa está pronta. Ah, não, gente, estão roubando. Claro que estamos. É que aqui, Rafa, sabe o que eu estou vendo ali? É as duas fazendo a mesma parede, ó. Ao invés de cada uma já ir fazendo uma parte da casa. Eu vou fazer fora, tá? Manda, não precisa copiar esse muro branco deles feio, não. Esse muro aqui. Não, eu não vou copiar isso, não. Esse é feio. Ô, Lopers, eu queria falar que eu não tô nem me esforçando, tá? Não, eu não tô nem me esforçando. Eu tô fazendo aqui qualquer coisa. Qualquer coisa que vier, eu tô fazendo. O que vier na cabeça que eu tô fazendo. Vai sair. Abri a piscina já. Você quer, ô, Lopers, você quer piscina de 20, né? Ah, não, 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 não. De 20 ou R$50? Não vem pra piscina, não. Olha, eu quero profundidade, 2 metros de profundidade. Uma coisa que eu percebi, Lopers, que aqui pega o sol da manhã, né, nessa casa. É, podemos ver que o terreno tá muito bem plano, na altura da rua. Vai, você quer fazer a decoração aí, vai. Vai, meu dia, eu tô indo, ó. Agora você vai ficar bonito, eu não sei. Qual bloco podemos utilizar? Cadê o bloco? Qualquer um, Lopers. Qualquer um vai ganhar, né? Qualquer um, né? Mas quem é? Você não fechou a casa? Vixe, Lopers, eu tô sentindo uma pequena intriga entre elas. Não, qualquer coisa que a gente fala já é uma intriga, né, Jezinha? Briga, briga. Amandinha, por favor, vai lá e dá barra aqui. Lopers, olha como é que esse bloco aqui é maciço, olha aqui. Cadê? Dá barra aqui em um deles, por favor. Coloca aqui, ele aqui, ó. É, aqui mesmo. Ai! Obrigada, Amandinha, obrigada. Era isso que eu precisava. Ai, meu louco. Pra que agredir? Só assim, né, pra ganhar, né, Lopers? Só assim. Não, nem assim, nem assim. Ai, não, não, não. Que é o maciço, Jezinha! Olha a casa deles, tá horrível. Fê, ah! Ai, olha o que vocês fizeram, me derrotaram, nossa. Estão tudo bobas. Estefana, a nossa casa não tem... A nossa casa não tem parte de dentro. Mas tem que ter a manchinha. Ai, ai. A gente tá muito feia. Como é fácil, né, Lopers? Como é fácil. Ai, como é fácil. Nunca foi, Rafael, tão fácil assim. Os humilhados serão exaltados, tá? Mas é claro, Estezinha, que seremos exaltadas. Seremos, né? Exaltadas, mas de português. Eu posso trocar de equipe? Ô, louco, a manchinha. Que isso, Estezinha? Não, sai daqui. Não quero mais falar com você. É o que eu recebo. Não acredito aí. Já tá vendo desavenças. Ah, não. Lopes, você é muito chato. Você fez curso? Dez anos. Ah, então tá explicado. Tá explicado, então. Aqui, ó. Essa magia tá ficando lindo. Tá ficando lindo, né? Ah, ô. Depende da pessoa que olha, entendeu? Maravilindo. Vocês não tem noção de moda. Como que se chama aquela lâmpada lá, Lopers? É... Uma lâmpada. Sia. Não, não, não. Eu acho que é... Aquela que fica nas vilas? Feia. Não coloca... Não, é aquela que parece uma lâmpada. Ah, é na flor. Fica na flor. Fica em canto nenhum, não. Achei. Não, muito obrigado, viu, Lopers. De nada, de nada. Por nada. Se precisar de alguma coisa, só pedir, beleza? Opa. Olha aqui, ó. Como é que tá ficando bonito. Esse muro branco tá feio, Amandinha. Então tira. Vou tirar. Então tira. A gente consegue fazer coisas melhores, Amandinha, do que eles. Mas isso é óbvio. Tô vendo essa casa terra aí. Ai, precisa... Ah, você acha... E você acha que a gente não vai fazer um círculo de andar? Você acha mesmo? Olha, a Estézinha acabou... Quero só ver, hein? A Estézinha acabou de falar que se precisa, ou seja, não vai, ó. Ó, não... Não coloco palavras na minha boca. Aqui. Nossa, a Rafael tá vindo, hein? Ó, a Rafael, você vem colocando os blocos... Ó, 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 olha aqui! Sai! Ô, louco, você não era assim, Amandinha. Para com isso. Isso mesmo, Amandinha. A gente não sabe perder. Claro que a gente não sabe. Não, tem maturidade. Pessoal, pessoal, vocês têm que aprender a perder. Não sei, eu não tenho maturidade. Nem eu. Vocês estão roubando. Estão usando ardetite. Que ardetite quer? Nem tem aqui, nem tem, nem tem. Eles estão usando ardetite. Estão usando! Rafael, você pode fazer nas janelas também da casa. É, eu vou fazer, Lop. Usa vidro normal, tá? Ah, tá. Ah, usa vidro normal, né? É pra ganhar com vidro normal, né? Não, é pra ganhar com o básico, né? Sem precisar assistir. Não, eu só... Sem muito esforço. Não precisa de esforço aqui. Cezinha, faz o segundo andar. Sem muito. Eu não sei fazer. Tá, então deixa que eu puxo, peraí. Faz aqui, faz aqui o piso. Lopers, elas acham que vão ganhar para os de quantos andares tem a casa, né? Ai, ai. Quem tá falando isso aí é você. Amandinha, não precisa. Não vamos copiar eles. Eles são ruins. Não vamos cair nessa. Tá vendo só, Lopers? Eles são ruins, Lopers. Tudo bem, tudo bem. Vamos ver o pessoal que vai votar. Então, você já vai escrevendo aí embaixo nos comentários Lopers e Rafael que vamos vencer. Não, vai a mantinha esdezinha. Não, Lopers e Rafael. Loper e Rafael. Não, não é muito vizescas milho. Muito, muito, muito. Muito mais, muito mais. Milhões de vezes mais. Nossa, eu fiz um negócio muito feio aqui. Muito feio. Meu Deus. Nossa, onde que é a entrada dessa casa? Ai, tem... Que isso, crento! Entendi, entendi. Realmente, Lopers, ficou algo ruim. Nossa, como vocês são bobos. Eu não vou voltar a chorar. Vou chorar. Nossa, a Amandinha não quer mais. Amandinha, ela não quer mais. Estesinha, para! Eu vou embora. Vai embora alguma coisa nenhuma. Vocês estão vendo, né, pessoal? Estesinha está fingindo para tentar ganhar votos. Pessoal, nossa, eu estou muito triste, de verdade. Não, é sério. Não, por que você acha que eles estão fazendo esse vídeo? Por favor, pessoal, se vocês gostam... Porque vocês gostam de ficar humilhando. É, Amandinha, você está com vontade de chorar? Eu não sou bobo igual vocês. Olha, pessoal, vocês querem construir uma piscina para vocês chorarem aqui na minha piscininha e encher ela? Por que vocês não choram em cima da casa, para ver se cresce uma casa mais bonita? Eu não vou falar nada. O pessoal de casa está vendo essa humilhação. Que humilhação de vocês. Não, tudo bem. Vocês querem isso mesmo? Assim? É. É, quer ficar humilhando. Vocês querem ser os vilões? Tudo bem, é. Que medo. Vocês estão vendo o pessoal de casa? Eles são ruins. Ah, nossa casa está simples, mas está bonita. Tézinho, o segredo é botar planta. Aqui, ó. Tô feliz. Ai, meu Deus. Olha como está bonito, já mudou. Acho que não está funcionando. É, amandinha as plantas. Claro que está. É, acho que... Coloca pinheiro. Pinheiro é uma árvore bonita. Acho que vai... Pinheiro, tá. Ela... É. Tá bom, então. Deixa eu colocar aqui. Precisa decorar a casa? Não. Isso aqui é pinheiro. Nossa. Quebre feio. Papel, o que você está fazendo? Ah, fazendo... Nada, né? Só o que você sabe fazer. Nossa. Nossa, alguém está baba. Parece que elas estão bravas, não é mesmo? É assim mesmo, né, López? Quando vai perder, fica assim. Não sabem perder, não sabem perder. Você está ouvindo, ó, um zumbido? Nossa, o que você fez? Nossa, é sério. Ô, López, eu queria muito, assim, participar da equipe de vocês. Não tem como. Não tem como. Você está fechada. Por favor, me aceita. Não, eu estou aqui, ó. Eu não vou ajoelhar aqui. Nossa, nossa casa realmente está muito bonita. Você não achou? Está maravilhinda. Eu nunca vi uma casa tão bonita como essa, realmente. A gente tem que fazer o segundo andar, irmã Tinha. Ó, mas olha pelo lado bom. Pelo menos vocês não vão ficar em último, vão ficar em segundo. É, ó. Aqui eu não vi, né? Como? Vocês vão ficar em segundo, tá bom. O segundo lugar não é tão ruim, né, López? Nossa, López, ela está realmente muito bonita essa casa, hein? Gostou? Ah, para, López. Para. Você não consegue ficar chato, não, é? Não consegue ficar chato. Não, quando a gente pega para construir, a gente constrói, né, López? Não, olha isso aqui ainda, olha isso aqui ainda. Até a flor ver amarela. Nossa, nossa. Mandinha, me ajuda com o segundo andar, Mandinha, por favor. Ah, agora você quer o segundo andar? Ai, Tazinha. Gente, eu perdi muito feio. Eu estou com vergonha. É porque, ó, eles estão fazendo, eles estão fazendo casa moderna, a gente está fazendo na casa simples do campo, entendeu? Ah, verdade. Desculpa, né? Uhum. Verdade, porque eu não tinha pensado. Desculpa nada. Não sei se vocês percebeu, mas o nosso bloco é de Joaninha, aqui ó, tem pintinho. É. Uhum. Então sai tudo isso, então, Mandinha. Vou fazer a piscina aqui, tá, gente? Faz, faz a piscina. López, esse telhado aqui que você não terminou. Que telhado? Essa parte de cima aí. Não, é aberto mesmo. Uhum. López, está dando mole. É o ar livre, hein? Ui. Sei, tá bom. É o ar livre. É o ar livre. Entendi, mas você viu que está ficando bonito, né? Estou vendo, agora estou plantando super árvores. Que isso? Uhum. Uhum. Ai, nossa. Super árvores, porque a nossa casa é muito incrível. Ai, como ele é top. Hahaha. Ai, ai. Ai. Você viu, López, a nossa super entrada? Não, 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 não. Eu estou vendo, estou vendo. Olha essa super magnífica árvore que eu plantei aqui. Ai, gente. Nossa. Como ele é bom. Que excelente, López. Que excelente. Incrível, né? Hum. Eu não quero mais rato com ninguém. Bom, ganhamos, López. Ah, não. Estou procurando que a Estesinha não terminou. É. Realmente, Rafael, você fez um grande trabalho. Ah, Estesinha, você está vendo? Só termina na hora que eles querem. Nossa, foi um excelente comentário, López. O comentário que precisávamos. Muito bom, muito bom mesmo. Gostei. Vencemos. Você fez um excelente trabalho. Isso é muito legal. Vamos trocar o chão, já que não tem mais nada para fazer a nossa casa. É verdade. Não tem mais nada para fazer. É basicamente a perfeição, a perfeição. É, sabe nem falar. É, sabe nem falar. Sabe nem falar, é. Ai, ai. Ai, ai. Olha lá, olha lá. Sabe nem conjugar os verbos. Estesinha, está ficando bonito. Ah, tá. Estesinha, cala a boca. Podemos ver, Rafael, que os parceiros ali do outro lado não estão se ajudando. Olha lá, olha lá, olha lá. Realmente está algo bem complicado, né, López? Para aí. Ah, estesinha, eu moraria aqui. Está bem joaninha. Estou muito bem pergadrando, López. Eu nem iria decorar a parte de dentro, mas pelo que eu estou observando, elas precisam de tempo, então eu vou decorar. É melhor decorar, é melhor decorar. Nossa. Eu nem iria. Eu achei que não precisaria. O pessoal de casa está vendo, eu tenho certeza que eles vão botar nele só porque o López vai ver. Não, é que o pessoal, eles enxergam. É tudo puxar saco. Puxando saco. Puxando saco. Eles sabem o que é bom, eles sabem. Exatamente. Ah, sabem de nada. Vocês dois aí só sabem ficar roubando, rapaz. Ai, ai. Mi, 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 mi. Você está escutando, Rafael? Eu estou. O choro da derrota. O choro é livre. Como é bom vencer em primeiro, né, López? Acho que aqui ficou legal. Agora, Rafael, como realmente não tem nada para fazer, eu vou... Realmente, López? Mais nada? Sai daqui, Amandinha. Você finalizou toda a construção, López? Ficou perfecto. O que é isso? Que toque! Nossa, eu te amo! Rafael, eu estou vendo concorrentes agora. Que que é isso? López, eu vejo uma pequena oportunidade. É, aqui está bom. Aqui está bom. Pronto. Cezinha! Nem sei o que eu estou fazendo. Mas eu gostei, tá topo. Vamos deixar tudo na mesma altura aqui, ó. Isso. Aqui, até aqui. Quebra aqui, quebra aqui. Não, até aqui só, né? Aí, até aqui. Bom, mas agora eu sinto que realmente não tem mais nada para fazer. Eu vou construir o quarto do Rafael, então. Pode ir construindo lá embaixo, decorando a entrada. E a gente está fazendo o nosso quarto. É. É mesmo. Vocês terminaram? Acabou o tempo, hein? Não. Acabou, não. Ainda não acabou, López. Mais um minuto. Rápido, vamos. Tá, tá, tá indo. Tá terminando. É. Seu sem paciência. É. Ai. Está pronto, hein, Rafael? Está tudo muito pronto, né, López? Ah, pera aí. A gente está quase... Falta só mais um pouquinho. Uhum. Só mais um detalhe. Olha essa escada. Nossa, como realmente é muito bonita, viu, López? Eu não fico... A melhor... A melhor escada que existe foi a 6ª. Eu nunca mais vou falar com o Rafael. Desenhe muita paciência. Eu não quero mais saber de vocês. López, você acha melhor... Perfeita. Você acha melhor esse bloco aqui ou esse outro? Ah... Coloca nenhum. Fica muito melhor. É. Realmente, López, está... Está uma construção intrigante, não é verdade? Cezinha, vai lá quebrar a construção dele. Maragnífica. Realmente algo... Estou assim. Eles vão vir aqui, Rafael. Cuidado. É lógico que elas vão, né? Não estou aguentando. É, não está aguentando. Está faltando um negocinho aqui que eu não sei o nome. Destruir e construir tudo de novo. É isso que falta. Nossa! Eu não discordo e nem concordo. Que casa maravilhosa. Terminaram? Vamos, então, para o final. Vai, acho que já deu, Amandinha. Não, Estesinha, espera aí. Casa López Rafael. Não tinha nem que decorar. Eu não sei porque que eles decoraram. Você viu, né, López? Você viu, né? Nossa! Que magnífico, viu? Que bela estrutura, você viu? Ah, que bela estrutura. Quebrou tudo aí esse de vocês? Magnífico. Estão prontos? Todo mundo terminou? Não! Sim! Não! Podemos fazer o tour final? Não! Sim! Sim! Não! Não! Sim! Não! 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 Eita, assim ficou muito. Aí, terminamos. Agora sim? Agora sim? Tá bom, Amandinha. Agora pode, agora não. A gente vai ganhar. As pessoas de casa gostam da gente. Vem, Rafael. Não, a gente... Se o pessoal de casa não votar na gente, Estesinha, a gente nunca mais grava um bloco. É. Então, pessoal, essa daqui foi as casas. Uma casa vermelha contra uma casa amarela. A casa amarela é do Lopers, Rafael. E a casa vermelha é da Mara de Estesinha. A casa vermelha, humilde, tá feita sem roupa. Vamos ver. 360. Palmas para a casa vermelha. Eita! Olha, aqui, dessa visão ficou bonita. Viu? Aqui já não ficou. É verdade. É verdade. Lopers, aqui do lado de fora ficou bem bacana, mas do lado de dentro não ficou muito bom, não. Que isso? Eu lembrei. Como que sobe ali em cima? Sobe. Só que Lopers, agora que eu percebi, faltou o bloco principal. Olha... Não dá para sair da casa. Você entra e nunca mais sai. Lopers, faltou o bloco principal. TNT. Não! Ai, que susto! O bloco principal da construção. O vermelho. Vocês esqueceram desse vermelho. Para! Para! Não! 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 Espera, espera. Deixa a gente fazer um tour primeiro. Espera, bandido. Vem! Vem cá! Vem aqui! Vem aqui! Espera um pouco. Espera um pouco. Espera um pouco. E essa é a casa do Lopers e Rafael. Não, deixa a gente fazer um tour. Já você explode. Não! Ela explodiu. Ela explodiu por causa da placa da porta. Para! Para de ficar me dando... E essa daqui é a casa do Lopers e Rafael. Vamos dar um 360. Para! Os Cezinha, eles estão me dando barraquinhos toda hora. Para eu não... Não, para a casa deles. Não, para a casa deles. Não, eles são... Uma paisagem muito belíssima. Pensemos, né Lopers? Não tem o que dizer. Realmente, foi surpreendente. Não! Sai daqui! Não! 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 Ela explodiu! Agora explodiu. Não! Ganhamos! Vocês querem!